Nenhum CDs, aqui tem qualidade E essa é a mesma composição do Vaquê de Abençoado por Deus E a pisadinha do Vaquê Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobo, já você saiu por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente e dá igual Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente e dá igual Fala só pro meu pai que tá se naimundo, tamo junto, hein! Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobo, vou deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente e dá igual Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente e dá igual Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente e dá igual Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal E olha a pisadinha do raqueiro meu doido O pipa rodo da sua que joga menino O solinho que conquistou o Brasil Nenhum cedeis, aqui tem igualidade Meu estilo de vida vou voltar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou por defesa, eu não vou mais na balada Vou trocar o asfalto, eu não estou dando em barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu voei, não vou mais usar gel Já coloquei na bola, tentei pra tomar o chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recuperar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recuperar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Alô meu parceiro Yuri Joias e Fala Cistão Me chama Daniel Alô meu parceiro CM Produções, tamo junto misturado aqui Meu escritório agora vai ser no meio do mato Meu estilo de vida, vou montar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr baquejada Só vou poder viseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pra nós cantar de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bola, tentei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recuperar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas maquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpende Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas maquejadas do Nordeste Se é sucesso, a gente toca Você pode até caprichar com menos o meu Deve eu ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Hoje eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café ainda, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou O esquema é culpa da morena Do beijo da morena O seu baqueiro abençoado por Deus É a pisadinha do baqueiro Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Talvez a história da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou Não faltou O esquema é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada Se na balada eu zerar Não faltou O esquema é culpa da morena Do beijo 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 da morena E olha a pisadinha do vaqueiro Negro doido O pipoco das vaquejadas Cê tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Ou não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher Apare o palidão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar 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 Vai ligar Vai ligar Vai ligar Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Cê vai chorar Vai chorar Vai ligar Cê vai Cê vai Abandonou Se arrependeu Se arrependeu E quer voltar Nem se conformando Não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Chama E puxa agora em teclas O nome dele é Vicente Guita Vamos junto hein Vamos junto Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar Com quem me desprezou Me abandonou Se arrependeu E quer voltar Nem se conformando Não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ei se conformando Não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Canal Fica ligado Ligações Tamo junto hein O EVC desgravando tudo ao vivo Eu tenho que trocar de chip 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 E tudo o que eu fiz não valeu Eu fiz e tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber, o chão da traição E porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade de destruir a nossa relação E eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz E eu tô indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Oh, que canção apaixonada Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber, o chão da traição E porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade de destruir a nossa relação E eu tô indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Ah, você foi incapaz Eu tô indo embora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Ah, você foi incapaz Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, olha pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia dirá-la do cabaré A Mila é pregojosa, ela é profissão demais Ela vem me ser luzindo, é bola sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quem? Volta a pariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariga, com você é mais um sujo Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariga Volta a pariga Volta a pariga, sem você tá difícil, olha pra mim tão fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A menina é gostosa, ela é profissão demais Ela vem me ser luzindo, é bola sentar pro pai Ela é envolvente, ela é envolvente, tá sentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta a pariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariga, com você é mais um sujo Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariga Volta a pariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariga, com você é mais um sujo Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariga Alta a pariga, com você é mais um sujo Volta a pariga, com você é mais um sujo Nenhum CD's, aqui tem Waren Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber uma no centro Vamos pra praia tomar caldo e um litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Todos desencontros acabam com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tapa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tapa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco e dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Esse é o vaqueiro abençoado, meu Deus E a pisadinha do vaqueiro O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tapa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tapa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Eu vou te dar um fora nele, dá um fora nele, dá um fora nele O céu vai querer abençoar com Deus E a pisadinha do vaqueiro Outra vez você Atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse seu vestido vermelho colado Não tem esse que agonhar Com o encanto da serpente Por favor saia de perto de mim Que eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me Não beija-me Porque joga tão sujo Assim Outra vez você Atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse seu vestido vermelho colado Não tem esse que agonhar Não tem esse que agonhar O encanto da serpente Por favor saia de perto de mim Por favor saia de perto de mim Que eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não beija-me Porque joga tão sujo Sozinho Seu raqueiro, só por Deus Já fiz a rio do raqueiro Eu amo o que é 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 a vida Já fiz a rio do raqueiro Falando de amor Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou ressaltar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Tô com a pé estreita, ela se garrafa Teu sentimento nasce, cresce e acabe E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não vou ver de nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Se é o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Em nome de AFP, prações Tamo junto, hein O Evo e Cedês gravando tudo ao vivo E o Cedês, aqui tem qualidade Vai me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Ou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café é estreito, ela se garrapa O sentimento nasce, cresce e a carne E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu já sei o que eu tenho Eu já sei o que eu tenho Obrigado.